E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing de fitas VHS. Eu comprei algumas fitas do Ulisses Quadrelli, inscrito aqui no canal. E vamos fazer juntos o unboxing dessa compra. E caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha com outros VHS maníacos e siga ontem nos cinemas das redes sociais. E claro, pega pipoca, refrigerante e o videocassete e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Então vamos lá fazer um unboxing. Eu realmente sei de um dos filmes que eu recebi. Agora o restante é aquela surpresa que a gente vai ter juntos. Vamos abrir a caixa. Vamos ver o que é que tem dentro dessa caixa. Eu sei que tem Globo Filmes aqui. Eu sei que tem... Olha, eu não quero acabar com a surpresa, mas acho que tem Xuxa aqui. Vamos ver. Eu acho que veio nesse... nesse lote aqui de... Algumas fitas VHS. Inclusive ele fez uma embalagem muito boa, que bem... Bem acondicionada. Vamos ver os itens que veio nessa embalagem... Meu Deus! Começou! Olha só! Muito bem embalado. Valeu, Ulisses! Ulisses! São poucas fitas, pessoal, mas é um lote bem legal. São fitas escolhidas a dedo. Vamos ver aqui. Olha só que legal! Meu Deus! Foi um lote que o Ulisses me vendeu. E já tem. Eu já tinha comprado em outro lote anterior essa fita do Lua de Cristal. Só que eu resolvi comprar dele novamente, porque a capa e os selos dessa estão melhores. Então eu já desvendei o primeiro filme. Eu vou limpar aqui em cima. E nós vamos colocar todas as fitas aqui pra vocês verem o que eu comprei nesse lote com o Ulisses. E tem coisa boa aqui, pessoal. Tem um pouco de tudo aqui. Vamos começar aqui com o Disney. Olha só o que veio aqui nesse lote. Pessoal, deixa eu tirar aqui pra fazer mais mistério e não cair aqui no chão. Temos os dois filmes do Diário da Princesa, que inclusive eu já tenho em DVD. E eu vou manter esses VHS aqui, pessoal, porque eu sou meio louco e mantenho filmes nos dois formatos. Olha só! Pra quem não conhece as versões em VHS, Claro que eu vou aqui abrir pra vocês, pra vocês verem a fita que tá em perfeitíssimo estado Dessa época que a Disney vinha nessa fita vinho e o flat preto. Olha só! Essa versão é legendada do filme. Esse aqui é o primeiro filme, né? Diário da Princesa. E esse aqui é o segundo filme, também na versão legendada. Essa já é a fita roxa, também com o flat preto. Exatamente! Muito legal! Original aqui com o selo holográfico da nossa saudosa Disney. Então, como eu falo pra vocês, o que vocês conseguirem da Disney na coleção, já que a Disney saiu do mercado de mídia física, sempre, né? É um ganho na... Olha só que legal! Agora a próxima é esse Madona, essa fita VHS, ainda na capa original de papelão. Truth or Dare! Olha só! Inclui performance nunca antes vista da Madonna. E esse aqui tem mais de uma hora e mais de duas horas de duração. E a capa tem aquela foto do filme na cama com Madonna. Que legal! Muito legal essa fita aqui. É importada, pessoal. Olha só! Vou botar aqui a lateral pra vocês verem. Do outro lado, aqui também. E a fita aqui, que legal! Propriamente dita, a fita importada da Madonna. Madonna em ótimo estado, sem mofo. Legal! Então, até agora, as fitas estão em perfeito estado. Próximo filme eu tenho esse aqui em Blu-ray. Olha só! De volta pro futuro. Esse seria o relançamento, porque veio nessas capinhas, tipo essas aqui de papelão, mas foi recortado e colocado no estojo de plástico. Isso é muito normal, inclusive, pras locadoras. E olha só como vocês veem. Essa edição é mais recente. Já tem o logotipo do filme impresso na fita. E aqui o selinho de autenticidade da saudosa Sikvide, que distribuiu os filmes da Paramount e os filmes da Universal. Olha só que legal esse na coleção. Vou manter, eu acho muito legal essa capa. Eu vou aqui abrir pra vocês, pra vocês verem como é que é a capa do VHS, da reedição, da versão Sell-Thru, do De Volta pro Futuro Parte 1. Olha só que legal essa capa. Muito, muito nostálgica. Eles mantêm a mesma arte dos cartazes de cinema. A versão em DVD me parece que veio com essa também. Seguindo aqui a linha de musical, Phil Collins. Olha só que legal. Serious is... Seriously live, em Berlin. Que legal, olha só. São várias músicas aqui. Tem Take Me Home, Hand in Hand. Tem bastante Don't Lose My Number, Inside Out. Muita música do Phil Collins. Quem não se lembra, né? Pessoal noventistas de plantão. Ter esse registro aqui em VHS selado. Original. Essa aqui é a versão brasileira, né? Distribuída pela Warner aqui no Brasil. Muito legal essa fita. Vou botar aqui a lateral pra vocês verem. Estéreo Hi-Fi. Olha só. A máxima qualidade de áudio. Olha só, pessoal. Que legal. Eu tenho esse filme em DVD. Mas a Reserva Especial, na época do VHS, relançou vários filmes nacionais. Inclusive os filmes da Xuxa, Fuscão Preto, foi lançado por eles também. Filmes do Teixeirinha. E também alguns filmes dos Trapalhões. E eu já tenho filme em DVD. E agora eu tenho esse aqui, de Trapalhões na Terra dos Monstros. Muito... Essa arte é um pouquinho diferente. Bem pouquinho diferente do cartaz. Mas a foto é praticamente... É bem parecida, inclusive. Mas é muito legal ter esse filme aqui também em VHS. Olha só que legal. Eu gosto também dos trailers. Coisas que só o mundo do VHS traz para você. Olha só que legal. Esse aqui tem a participação da Angélica. E do saudoso Gugu Liberato. Olha só. Mais um. E continuando nos cinemas nacional, aqui a Turma da Mônica. A estrelinha mágica. Quem não se lembra desse clássico? Lançado inicialmente, me parece, pela Transvide ou Sikvide. Botem aqui embaixo nos comentários. E tá aqui, pessoal. Ah, essa aqui foi relançada pela Lojinha da Mônica, dos estúdios Maurício de Souza. Que nostálgico isso aqui. Muito legal. Agora vamos abrir a fita, né? Eu sempre mostro tudo aqui no canal. Da coleção Turma da Mônica. Acho que não sei quais são os títulos. Mas provavelmente tinha o Incrível Robô. Incrível Robô, não. Aquele do Robôzinho também, da Turma da Mônica. Provavelmente foi relançado nessa coleção. A estrelinha mágica é um clássico. Eu me lembro de ter assistido esse filme no colégio em VHS também. E finalizando essa compra, claro, com o Lua de Cristal, Xuxa e Sérgio Malandro. Olha só, pessoal. Eu tenho esse aqui naquele DVD lançado pela Som Livre, que tem making of, e tem extras, que tem vídeo ok, enfim. Muito legal. E esse filme assisti na época no cinema. Olha como eu sou velho. Lá no final dos anos 90. E agora eu tenho o VHS da Xuxa, Lua de Cristal. Aqui o símbolo da Globo Vídeo. E aqui o selo da UBV. Intacto. Esse Lua de Cristal foi, no caso, pela locadora. Mas como eu tenho outro selo da Globo Vídeo, eu vou colocar aqui em cima e fazer a fita novinha. Essa aqui não está mofada. Essa aqui está em perfeito estado. do filme Lua de Cristal. E foi isso a compra, pessoal. O que vocês acharam dessa pequena compra, mas com títulos escolhidos a dedos? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita, faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o outro vídeo estiver no ar. Dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo. Siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada à sua direita, que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho